Por que desenhamos? Existem algumas perguntas que não saem da nossa cabeça e eu vou estar respondendo baseado no ramo das belas artes. Primeiro, se não há tempo. A falta de tempo faz com que percamos a vontade. Nós entramos em desânimo e, consequentemente, na mesmícia. Nós não usamos a criatividade. Assim, não conhecemos a nossa capacidade completa. Temos a habilidade natural de buscar o que nos motiva a viver. Admiramos as coisas e seus estados constantemente. A falta de tempo, maiormente, se dá no sentido de que nós mesmos nos sabotamos porque, às vezes, sempre há algum tempo. Só não há a vontade porque o desânimo, as coisas do cotidiano não influenciam e não motivam a desenhar. Número 2 Se há algo ou alguém que possa gerar uma ideia para nós, por que nós ainda fazemos? As ideias já estão prontas na internet, então por que fazer isso de novo? Da mesma forma que, quando amamos, mesmo sabendo, jamais deixamos de dizer ou de demonstrar, na arte, nossa contemplação amorosa tem esse valor. Não vamos parar de admirar só porque sabemos do valor. Queremos aprender a forma que condensa tudo isso. Na prática da mímese, nós trabalhamos nossa memória, a paciência, a cognição, a disciplina e a idealização. Cada artista tem demonstrado uma característica única e singular, mesmo que o estudo seja o mesmo. Por exemplo, Veronese é conhecido pelo lirismo da cor. Da Vinci pela sublimação através da figura humana. Rafael pelo desenho, porque ele era muito bom em desenho, isso viria a ser o que nós entendemos por estudo da pintura. Delacroix gostava de explorar a natureza humana e extintiva, com um ar de sentimento, um pouco mais animalesco. Caravaglio gostava da dramaticidade, da violência. Número 3 Se não há quem valorize Ninguém valoriza o artista. É normal a gente ouvir sempre esse tipo de coisa. Mas, na verdade, as pessoas são livres para gostarem ou não do nosso desenho. Mas sua ambição não deve se medir pelo gosto das pessoas, porque isso muda e a variação das coisas não pode te dar sentido que você está buscando. As belas artes são a materialização plástica da temporalidade, aquilo que não passa com o tempo. Nós nos afirmamos E não os outros para nós. Afirmar não significa saber de tudo. É demonstrar através da vontade, do esforço em melhorar a cada dia, sem medir as dificuldades. A materialidade por um preço em dinheiro também não pode te oferecer uma substância. Você faz uma escolha, ou a venda, ou a essência. A essência é a busca pela permanência do que é eterno, eternamente belo. Número 4 Se os tempos mudaram Os tempos sempre vão mudar. O ser humano precisa mudar de pensamento para seu próprio desenvolvimento. Não lute contra o tempo. Use. Estamos em uma transição pela busca de sentido. Lutando pela verdade. Os grandes mestres são aqueles em que, em seu tempo, alcançaram uma transcendência. Dever e obrigação Temos o dever de nos superar e de desafiarmos e sermos melhores. Porque através de nós é que o mundo passa a reconhecer o que se perdeu no tempo. Estamos trazendo o passado das leis eternas. E não é exagero que tem contribuído para a nossa saúde mental, tanto quanto espiritual. A mente humana precisa das imagens fundamentais, tais como símbolos arquetípicos, que auxiliam na concepção da palavra, consequentemente comportamental. Tchau! 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 Tchau!